Esperada Marcinita Mas serei o primeiro verão a chegar até onde estás Pois na terra o meu fado Em matéria de amor é ser sempre deixado para trás E eu quero uma moça de Marte que seja sincera Que não se pinte nem fuma nem saiba sequer o guia rock and roll Marcinita, branca ou negra Gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante serás Meu amor, a distância nos separa Mas no ano 70 felizes seremos os dois Passo estou de te esperar Mas serei o primeiro verão a chegar até onde estás Pois na terra o meu fado Em matéria de amor é ser sempre deixado para trás E eu quero uma moça de Marte que seja sincera Que não se pinte nem fuma nem saiba sequer o guia rock and roll Marcinita, branca ou negra Gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante serás Meu amor, a distância nos separa Mas no ano 70 felizes seremos os dois 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 Mas no ano 70 felizes seremos os dois